Eu em Manaus conversei com a presidente, a ministra Carmen Lúcia, e ela me avisou que iria, como vai amanhã, para Manaus se reunir não só com o presidente do tribunal de lá, como também com os presidentes dos tribunais da região. Então nós combinamos hoje essa conversa até para eu poder colocar para ela o que eu apurei na segunda-feira, na terça, estive com as autoridades locais, com o governador, com o presidente do tribunal, com o procurador-geral de justiça, com o defensor-geral, visitei a penitenciária para verificar as condições, para poder fornecer maiores e mais atuais subsídios para a reunião da própria ministra Carmen Lúcia. O senhor tem a informação, sabe-se que o governo teria a informação de que o governador do estado já estava ciente de que a facção pretendia fazer uma rebelião desse tipo entre Natal e Ano Novo? Veja que há, e isso foi comunicado agora nesses dois dias em que eu lá estive, Há relatos de que a Secretaria da Segurança tinha informações de que poderia ocorrer uma fuga, estaria sendo planejada uma fuga entre o Natal e Ano Novo. Exatamente por isso, segundo as autoridades locais, foi reforçada a segurança do local e eles passaram a monitorar dia a dia. Mas há relatos do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de que poderia haver essa fuga entre Natal e Ano Novo, fuga que efetivamente acabou ocorrendo. Foram mais de duas centenas de presos que fugiram. O governo federal sabia? Houve pedido de socorro, de ajuda para impedir isso? Não, não, veja, como eu disse, eu tomei conhecimento disso nas reuniões de segunda-feira e terça, de ontem e anteontem, para apurar o caso. O governo federal em momento algum foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. Isso nós tomamos ciência ontem e anteontem, eu pessoalmente nas reuniões que fiz. Não, 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 veja, como eu disse ontem, os dados que me foram passados, eu não posso afirmar ou ainda ter uma conclusão, se houve ou não falho. Porque o próprio governo local, o governo estadual, disse que a partir desses informes, que são informes de inteligência, informes não tão específicos, mas que direcionam a prática da segurança, eles reforçaram a segurança no local. Então, por isso que agora a força-tarefa montada pela Polícia Civil está apurando, está apurando o que ocorreu, quais são as lideranças, e está apurando exatamente o que foi feito em relação a esses informes da própria Secretaria da Segurança. E o que pode ser feito agora para impedir uma vingança do PCC, que é o mais provável diante de tudo o que aconteceu? Não, eu volto a repetir, o que eu repeti ontem e anteontem, uma rebelião desse porte, com uma carnificina, uma barbade que ocorreu primeiro com 56 mortes, depois com quatro mortes em outro presídio, sem nenhuma relação de briga de facções. Nunca ocorre algo assim por um único motivo. Isso ocorre igual quando um avião cai, nunca é um único motivo, é uma somatória de fatores. Aqui nós temos, e por isso a Polícia Civil está apurando, uma somatória de fatores. Há a questão das facções, obviamente que sim, mas há a questão também que agora ficou ciente por parte do Poder Público Federal, é de que havia um planejamento de fuga, então deve-se apurar se na verdade toda a confusão e as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir ou não. Isso é importante se apurar. Há também a questão de que houve o que houve durante o sábado e o domingo de Réveillon, porque foi permitido, segundo as próprias autoridades locais, o recebimento de visitas para o Réveillon. Então, uma série de fatores que acabaram resultando nessa tragédia de começo do ano. Então, isso tem que ser apurado, tem que ser apurado rapidamente, rigorosamente, para aí sim poderem ser tomadas as providências. E quando vocês vão começar a resolver o problema do déficit prisionário, que já está em R$ 250 mil? Há risco de novas rebeliões de outros lugares, com o PCC, com o Comando Vermelho? Olha, isso vem sendo informado, o sistema de inteligência e informação de todos os estados, junto com o Ministério, junto com a Polícia Federal, é monitorando para evitar qualquer nova ocorrência. Mas há risco? Nesse momento, não. Mas rebeliões surgem, de repente. Mas, eu diria que há todo um trabalho sendo feito por todos os estados, as secretarias de Justiça e Assuntos Penitenciários, as secretarias de Segurança, todas elas já monitorando qualquer possibilidade de rebelião. O que é que vai ser discutido? Não, eu vou ao DEPEN, como agora, de manhã pela manhã, eu fui à Secretaria da Criança e do Adolescente, porque essa semana eu marquei reunião com todas as secretarias e departamentos para discutir a programação orçamentar de 2017. Ministro, o governador de Manaus está propondo criar um fundo, um fundo nacional para incrementar a segurança na fronteira, combatir o narcotráfico. O governo federal, como vê essa ideia? É algo que pode ser feito? Mandar mais militares na fronteira? Não, veja, nós temos já o Fundo Nacional de Segurança Pública, e desde que eu assumi, uma das prioridades é aumentar as fontes de receita do Fundo Nacional de Segurança Pública, não há necessidade de criação de um novo fundo. O que é o nosso reparto? O Plano Nacional de Segurança, como eu disse, até o final de janeiro, será lançado. Ministro, naquela reunião grande no Itamaraty, a própria ministra Carmen Lúcia falou que isto era uma bomba que estava para explodir a questão carcerária. O ministro do GSI também mostrou um mapa onde localizava todas as facções, era um barril de pólvora, e nada, nada, nada pode ser feito de lá para cá. O que pode ser feito daqui para lá? Veja, a questão penitenciária no Brasil é um barril de pólvora há 10, 20 anos, não é um barril de pólvora agora. A diferença do governo, a diferença agora, de uns tempos para cá, é exatamente que isso passou a ser uma prioridade. Essa é a diferença. A reunião que você citou mostra exatamente isso, uma reunião dos três poderes, com o Ministério Público, a participação da OAB, para analisar os pontos principais da segurança num todo. Nessa reunião, eu apresentei o que seria o esboço inicial desse Pacto Federativo pela Segurança, conversado isso com todos os secretários de segurança, com todos os secretários de justiça e assuntos penitenciários, com todos os procuradores gerais, e com três pontos básicos, que são os três pilares do plano de segurança. A redução de homicídios e violência doméstica, principalmente violência contra a mulher, a questão penitenciária, a racionalização e modernização do sistema penitenciário, e o terceiro ponto, a questão do crime organizado transnacional, o tráfico de drogas transnacional e o tráfico de armas, que são exatamente os grandes problemas brasileiros. Os dois pontos finais são pontos interrelacionados e que geram esses problemas de rebelião, geram os problemas das facções, a questão da racionalização e modernização do sistema penitenciário é imediata, porque isso faz parte da segurança pública e faz parte principalmente em relação aos crimes transnacionais, as gangues, as facções e tráfico de drogas. Então, esses três pontos são os importantes nessa apresentação, nessa reunião, junto com essa apresentação, nós também tínhamos mapeado em cada estado quais as facções que atuam e em cada estado, em cada presídio, nos presídios, quais as facções estão, porque nós tivemos esse cuidado desde que assumimos, e o nós aqui, o governo como um todo, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o GSI, nós tivemos o cuidado já de fazer esse mapeamento, esse planejamento para podermos começar a atuar. Já se iniciou essa atuação com a liberação, semana passada, antes dessa ocorrência, com a liberação pela primeira vez, fundo a fundo, isso é importante, porque a medida provisória do presidente Michel Temer autorizou isso, a União poder transferir imediatamente, mediante alguns requisitos para os estados, porque o convênio às vezes levava um ano, ano e meio, nós transferimos um bilhão e duzentos milhões de reais para questões penitenciárias, não só para a construção de presídios, e com o que foi transferido é possível abrir 20 mil vagas, mas também para a questão de inteligência, de tecnologia, de segurança para os presídios, para a instalação de scanner, raio-x, já destinamos mais 146 milhões de reais para colocar bloqueadores e celulares em 30% dos presídios, que serão apontados pelos próprios secretários como aqueles necessários, ou seja, isso vem sendo feito desde maio, quando assumimos uma programação, já houve essa liberação do dinheiro, agora, obviamente, isso é um problema que vem se somando, é um problema que vem se prolongando sem que tivesse os governos anteriores tomados por qualquer providência. Hoje o Brasil tem 650 mil presos, então, obviamente, isso precisa ser verificado. O governo do Amazonas recebeu, na quinta-feira passada, assim como todos os outros estados, 45 milhões de reais. Uma parte desse dinheiro, 32 milhões de reais para a construção de presídios, vai possibilitar a construção de dois presídios, a abertura imediata de 1.200 vagas e 13 milhões para esse sistema de segurança nos presídios, porque não é possível, e nós verificamos isso que ocorreu em Manaus, não é possível que entrem facas, armamento pesado, os presos estavam com calibre 12 dentro do estabelecimento prisional, eles fizeram um selfie, ou seja, celulares à vontade, há relatos de que de sábado para domingo houve festa de Réveillon, e esses vídeos foram colocados na internet, bebidas entrando, ou seja, não adianta só construir o presídio. O presídio deve vir com todos os instrumentos necessários para garantir a segurança. Esse aporte é menor ou maior, ministro, nos anos anteriores? Esse é o maior aporte da história do sistema penitenciário, é 1 bilhão e 200 milhões de reais, no final do ano passado, é 1 bilhão e 200 milhões de reais, é o maior aporte, vai possibilitar que cada estado abra em torno de 1.000, 1.200 vagas, então, na verdade, nós vamos ter mais de 20 a 25 mil vagas, porque alguns estados vão optar por presídios de segurança máxima, então aí o número de vagas é um número menor, somente dois estados não puderam receber, porque não tem fundo penitenciário, mas vão resolver isso, os governadores vão mandar a lei para a Assembleia para aprovar o fundo penitenciário, e aí receberão imediatamente. Os estados são esses? Não, o estado do Ceará e o estado da Bahia não puderam receber, porque a medida provisória determina fundo a fundo, e eles não tinham fundo penitenciário, mas assim que regularizarem, irão receber. É um avanço muito grande para possibilitar que nós possamos, ao criar esses novos presídios, utilizá-los, e essa é uma ideia que eu passei aos governadores, aos secretários, obviamente eles que decidem dentro da autonomia do próprio estado-membro, do estado da federação, mas há para poder utilizar esses novos presídios para separar os presos de alta periculosidade. É um dos grandes problemas no sistema penitenciário brasileiro, essa mistura de presos. Os presos de alta periculosidade devem ser separados, e essa abertura de mais de 20 mil vagas vai possibilitar isso. Isso aí não é sobre a omissão do governo do Amazonas, a Polícia Civil está investigando, mas é possível que o governo federal aplique alguma sanção? Quer dizer, o senhor teve uma informação depois que tudo aconteceu, mas o governo agora tem essa informação de que o governo sabia e não fez nada. Não, veja, não foi isso que eu disse. Talvez eu não tenha sido claro. Nós tivemos a informação, o governo federal, segundo e terça, desses informes de inteligência, até porque não é obrigação do governo estadual passar informes de inteligência para o governo federal e o governo estadual disse que tomou todas as providências para evitar a fuga. Então, não está caracterizada nenhuma omissão até o momento. Isso vai ser investigado, as razões serão investigadas pela Polícia Estadual, pela Polícia Civil. O senhor não acha que para chegar nesse nível houve promiscuidade? Está difícil. O senhor não acha que para chegar nesse nível que o senhor descreve do que aconteceu, de armamento pesado dentro da cadeia, de telefone celular, bebida, festa dentro da cadeia, não houve conivência do judiciário, do executivo, dos três poderes nesse momento? Não, não. Veja, não é possível afirmar isso. O que nós podemos afirmar, porque isso é fato notório agora, é que uma série de erros, essa série ocorreu, senão não teria acontecido o que aconteceu. Se as armas entraram, houve falha na fiscalização daqueles que devem tomar conta da entrada do presídio. Se celulares entraram, também falha da administração do presídio. Se bebidas entraram, da mesma forma. Agora, não é possível estender essa responsabilidade para outras autoridades sem uma investigação. E quem vai ser responsabilizado nisso? Não, tanto serão responsabilizados que há uma força-tarefa para investigar exatamente esse caso. Isso é importante, é chegar a quem tem responsabilidade. Eu não tenho dúvidas em afirmar que houve falha de quem toma conta da penitenciária, porque senão não teria entrado facões, não teria entrado armamento pesado, não teria entrado bebida, celular. Agora, estender isso a outras autoridades, só se houver provas. O senhor acha que deveria ser revisado também a parceria público-privada que estava atrás, que estava administrando essas prisões? Isso não deveria ser revisado em todo o país? Se existe esse modelo como existe em Estados Unidos? Não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o modelo, parceria público-privada. Outra coisa é determinada empresa que presta o serviço nesse modelo eventualmente falhar. Não é porque uma determinada empresa falha é que o modelo é errado. Então, nós temos que analisar nesse primeiro momento é isso que está sendo analisado pela Força-Tarefa da Polícia Civil no Amazonas. Se houve a falha, houve. Constatar o tamanho da falha da empresa e responsabilizá-la. Outra questão é analisar se o modelo de PPP deve ou não ser aperfeiçoado, mas são coisas diversas. O ministro Caimelúcia, o que ficou acertado? Não, veja, nós conversamos, eu e a ministra Caimelúcia conversamos, coloquei essa situação. A ministra Caimelúcia já vinha alertando para o problema do sistema penitenciário. Ela tem uma grande experiência na questão do sistema penitenciário, participou da pastoral carcerária, vem estudando esse caso. É uma das prioridades dela, talvez a maior prioridade no comando do Conselho Nacional de Justiça. Ela vai agora amanhã à reunião com todos os presidentes da região norte para que, a partir disso, com esses subsídios que eu pude colaborar com ela, ela possa ter uma visão melhor antes da reunião. de novo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto